E aí galerinha, bom dia, bom dia, Rodrigão mais uma vez presente na loja aí, rompiu a vigésima quinta vez no nosso serviço, sempre dando preferência pra nós que não rodam rodas aí, Rodrigão em Veloparte, aguarde galerinha, a novidade hoje vem o potente, vem daquele jeito que nem a NASA vai entender nada galerinha, logo mais, novidade, sabe, tá aí no nosso story, gostamos, semana retrasada, confiou mais uma vez, aguarde, ficou brava, 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 brava. Primeira asada, vinte a dia no direito, vou esconder os emblemas, porque ele não escolheu ainda, montadinha, balanceada, acabamento branco, ter um, embranizada, que ele é um nada nova, primeira asada XB, perfusinho baixo né papai, era o que você queria né? Tudo bem. Agora aguarda galera, logo mais, montada, balançadinha, aguardei, bom, me veio pesado, pesado. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Boa boa galerinha, missão dada, missão cumprida, agora vamos aguardar o take back do rodas que foi aí, viviu na branca, é risco que não, cumpriu, brigadão irmão Rodrigo, mais uma vez, Skinner Rodas agradece aí a conferência, tá bom galerinha, acompanhe, usa o story aí, o drink de velopartis é risco que não galerinha, brigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.